Bom, vamos fazer agora aqui a transferência do gás. Vamos transferir daqui para o tambor. Vamos pegar o tambor aqui. Pegar o tambor congelado. Vamos pegar o tambor aqui. Vamos ligar aqui a marcinha para poder segurar que é coisa antiga. Então nós temos que fazer isso aqui para poder abrir. Porque o tambor eu tenho há 50 anos. Beleza? Lembra-se que está em vácuo aqui. Beleza? Então vamos... Então vamos aqui. O cilindro está todo congelado. Nós vamos aqui ligar o compressor. Vamos aqui. Abrir aqui o sistema. Ele vai sair aqui. Vamos apertar. Para expulgar. Sai um pouquinho do gás aqui para expulgar. Beleza? Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. O equipamento. E vamos abrir o cilindro. Ligamos o equipamento. Olha o barulho. Olha lá. Estava 40 PCI. 40 PCI. Está caindo. Está recolhendo o gás. Olha aí. Compressor funcionando. O cilindro recebendo. Recebendo. Vamos abrir totalmente. Para ele poder receber. E aqui está caindo. Está entrando todo o refrigerante que estava dentro do freezer. Aqui dentro do cilindro. Está ligado. Está totalmente congelado. E caiu para zero. Olha aí. Agora vamos fazer o vácuo. Vai entrar totalmente o refrigerante desse freezer aqui. Está ligado aí. Está chupando o refrigerante. Dá o seu like. Já deu like? Não? Então se inscreva no canal aí. Mete o dedo no like. Marca o S10 geladeira. Vamos lá dar uma força lá. Certo? O azul está aqui. Está certo? Está puxando. E o vermelho está jogando. Para dentro da garrafa. Está congelada. Certo? Ela ficou aí umas 4 horas congelando. Está tudo aberto aqui. Essa garrafa eu tenho há 50 anos. Eu tinha de 10 quilos. De 1 quilo. Essa aqui é de 2 quilos. Ela aberta. E aqui está entrando em vácuo aqui. Está vendo? Está descendo. Já estamos com todo o gás desse freezer dentro do tambor. Pena que eu não tenho a balança aqui para mostrar para vocês. Mas pelo manômetro vocês já viram. Estava 40 PCI, né? E agora baixou para isso aí. Beleza? Agora nós vamos fechar aqui. E usar o gás. Beleza? Vamos fechar aqui bonitinho. Deixa eu fechar aqui. Beleza? E já está feito o recolho. Você vê que já entrou em vácuo. Já deu like? Não? Então dá o seu like aí, caramba. Poxa, está esperando o quê? Então aqui eu vou apertar ele aqui. Isso aqui é coisa de primórdio, não é coisa de velho. Ó. Beleza? Totalmente apertado. Agora nós vamos aqui desligar o equipamento. Vamos desconectar que o freezer já está vazio. Pode ver que é gás que tem aí dentro. Gás que tem dentro da mangueira. Gás que tem gás que tem gás dentro do tambor. Espera aí. Vou mostrar para vocês já. Vamos botar um pano aqui. E eu vou soltar o líquido aqui, ó. O líquido do tambor. Para vocês verem que está congelando tudo aí. Que tem gás aqui dentro. Beleza? Ok? Aqui não tem nada de errado. Deixa eu abrir aqui. Aí. Ó. 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 Tá vendo gelar aí, ó. Ó. Beleza? Eu vou gastar o gás, lógico, né? Mas estou mostrando para vocês que está congelado aí. Tá vendo? Mostrando que recolheu realmente o gás. Aí está. Ok? E aí nós vamos lá para outra geladeira. Ou pelo menos para o mesmo freezer. Então, gente. Às vezes você pega um R12. Que você não tem aí na sua mão. Ou pega outro refrigerante. Ar-condicionado R22. Ou seja lá qual for. Aí você vai recolher o gás sozinho. Beleza? Guardar ele no cantinho. Faz o trabalho que tem que fazer. Troca o filtro e arruma o sistema. Limpa o sistema. E retorna o mesmo gás que você retirou do seu... Do equipamento que você vai consertar. Mesmo porque às vezes perde um pouquinho. Mas um pouquinho. Se você for a mais. Depois. Pode estar resolvendo o seu trabalho aí. Com um pouquinho a coisa. Mas de repente. Se é uma emergência. Você pode estar recolhendo o gás. Não é emergência. Colocando o mesmo gás. Mesmo que só falte um pouquinho. Ele vai gelar. Até você vir com um pouquinho. Que vazou. Casualmente. Então. Dá o seu like. E espere por coisas novas aí. Que virão. Virão muita coisa aí. Do primórdio. Há mais de 40 anos. De refrigeração. Beleza. Fica com Deus. Dá o like. Se inscreva no canal. E estamos juntos. Esse gás. Eu vou usar para outras geladeiras. E vou filmar para vocês aí. O próximo vídeo. Como recolher o gás. Sendo que está tudo lacrado. Não foi consertado. Não tem válvula. Não tem nada. Você vai pôr uma pecinha por cima. Furar. Recolher aquele gás. Para poder aproveitar. E tirar a pecinha. E depois reaproveitar o gás. É a próxima filmagem. Aguarde aí. Mas eu quero ver você se inscrever. Fica com Deus. Valeu. 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 Mesmo.